Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea, município Manatuto. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea, município Manatuto. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap, posto administrativo Lalea, município Manatuto. Equipação recém-ida participa à abertura da Taça Rosário Cap. A minha parte positiva é que a gente acumula jovens de talento e a gente suporta o futebol e a gente cria amizade entre jovens e bairros. A minha parte positiva é que a gente acumula jovens de talento e 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 atenta-lhe. e entusiasmo onde compete. O seu município Manatuto, Tomás Sánchez, reportagens desportivas.